A Chanete Viega faz amigo em todo lugar A Chanete Viega, ela é muito engraçadinha Ela cozinha, faz comida, faz tudo Ela é a Chanete Viega, ela é minha amiguinha A Chanete Viega, ela é muito engraçadinha A Chanete Viega, ela é nossa amiguinha Olha pessoal o bolinho que eu falei que eu ia fazer Falei pra vocês que eu ia fazer Aquele outro, eu fiz esse aqui, eu disse pra vocês Que, olha, sobrou pouco merengue Por isso que eu não decorei Eu simplesmente passei o merengue E decorei com morangos, olha Não ficou lindo, olha gente E bem pesado, gente, acho que queria gastar um quilo Olha que graça O que vocês acharam? Quero que vocês comentem comigo Eu vou tirar uma foto com os dois, um no lado do outro Olha aí Olha pessoal o bolinho que eu falei que eu ia fazer Eu falei pra vocês que eu ia fazer Aquele outro, eu fiz esse aqui, eu disse pra vocês que Olha, sobrou pouco merengue Por isso que eu não decorei Eu simplesmente passei o merengue E decorei com morangos, olha Não ficou lindo, olha gente E bem pesado, gente Acho que queria gastar um quilo Olha que graça O que vocês acharam? Quero que vocês comentem comigo Eu vou tirar uma foto com os dois, um no lado do outro Olha aí Olha aí Pessoal, olha a outra tortinha que eu fiz, gente Olha, duas tortas Olha pra vocês verem Olha Essa aqui E essa aqui tá muito pesada Olha aí, gente A pequena acho que deve pesar mais de um quilo, gente A pequena deve pesar um quilo E essa aqui eu não sei A outra que as duas são pequenas Mas uma é quadradinha Olha que gracinha Essa aqui, ó Olha aqui que graça E essa aqui é do aniversariante Quero comentar o que que vocês acharam Da nossas tortas de morango com nata Aqui é mais um vídeo aqui do canal Janete Viegas E estou encerrando, tá bom, gente? Ó Beijo no coração e abraço gaúcho sempre pra vocês Quero comentário de vocês Muito, muito Boa noite, boa noite, gente Boa noite, meus queridos do canal Janete Viegas Olha que delícia Dessa patia deliciosa De torta de nata com morango Olha que delícia, gente Olha, pessoal, o bolinho que eu falei que eu ia fazer Eu falei pra vocês que eu ia fazer Aquele outro Eu fiz esse aqui Eu disse pra vocês que Olha Sobrou pouco merengue Por isso que eu não decorei Eu simplesmente passei o merengue E decorei com morangos Olha Não ficou lindo? Olha, gente E bem pesado, gente Acho que o perigo gastar um quilo Olha que graça O que que vocês acharam? Quero que vocês comentem comigo Eu vou tirar uma foto com os dois Um no lado do outro Olha aí